E hoje eu estou aqui na rua Gonçalves Ledo, centro Itamaraju Bahia. Vou mostrar para vocês mais algumas ruas da nossa cidade. Então essa, como eu já disse, é a rua Joaquim Gonçalves Ledo. E eu vou mostrar também a JJ Seabra, que fica também aqui. E pretendo também mostrar a pedido de uma seguidora que é a Esmeralda, a rua Inácio Tosta Filho. Ela pediu para que eu mostrasse essa rua completa. Não vou ver se eu faço isso nesse vídeo. Mas enquanto isso, vamos mostrando aqui as ruas no trajeto. Então essa já é a rua JJ Seabra, assim como a rua anterior, a rua Joaquim Gonçalves Ledo. É a asfaltada. E aqui, próximo fica a nossa feira. Entrando aqui. Desce também para o bairro Marotinho. Aqui tem mais essa rua. E eu já estou chegando aqui na Praça Nações Unidas. E essa praça onde fica o Banco Bradesco, Caixa Econômica e outras lojas. Inclusive a Cacau Show. E essa já é a nossa rua Medeiros Médicos. E eu estou passando aqui agora no fundo do Cine Marte. Também asfaltada. Vá, meninas! E essa é a rua Presidente Kennedy. E depois eu vou fazer um vídeo só dessa rua a pedido também de um seguidor. Mas por enquanto, vou fazer só um pouquinho dela. Aqui tem o Guilherme de Trutos, a rua Pocês Sabel. Aqui a rua Almirante Barroso. Mercadinho Açúgue, Alvene. Aqui é a casa do construtor do Neoninho do Clésio. Ali está o Ciperpão. Aqui é o ponto de Motáxis. Aqui é o Galeto. E lembrando que essa é a Avenida Getúlio Vargas. Eu não falei, mas essa é a Avenida Getúlio Vargas. E aqui é o bairro de Patranjá. Já não estou mais no centro da cidade. Essa outra rua aqui. Essa é a Rua Sergipe. Rua Sergipe, Teperno. Essa rua aqui é a Rua Pernambuco. Rua Pernambuco. Já estou próximo a Rua Inácio, Costa Filho. Se eu não me engano, é a próxima. Eu estou a preparar. Aqui é a Anise Peixeira. Ela não é ainda a Inácio. Eu passei pela Anise Peixeira. Agora eu cheguei agora. Agora eu cheguei na rua Inácio, Costa Filho. Está ali a placa. E aqui começa 82. Também tem 256. Mas vamos ver. Ali já tem 88, 279. Então os números aqui são doidinhos. Mas vamos lá. Então essa é a Rua Inácio, Costa Filho. Pelo jeito que já é o final. Esse trecho aqui é calçado. Aqui tem a salão no chão. Passar por cima. Aqui tem essas casas. Já tem essa rua. Deixa eu atravessar aqui. Passar devagar. Bem, e agora é asfalto. Amiguinho, beleza? Então essa é a rua Inácio, Tosta Filho. Aqui no bairro do Pátio. fica a casa boa. Fala meninas, tudo bem? Lá em cima também. E vamos continuar mostrando a rua Inácio, Costa Filho. Alô Esmeralda, então um abraço aí. Fala amigo, beleza? Joinha? Aê! Pronto! O Esmeralda, estou aqui em sua rua. Um abraço aí pra você, sua família. O Senhor te abençoe aí. Esse período difícil que nós estamos atravessando, esse período de pandemia. Essa é a Rua Acre. e vamos continuar indo até o final da rua Inácio, Costa Filho. Uma casa bonita aqui. Terrenos aqui para o rio, terrenos para vender aqui, gente, terrenos e urgente. Quem quiser comprar terreno aqui na Inácio, Costa Filho, aqueles estão, ó aí, nivelando aqui. Legal aqui, ó. Mais um terreno aqui, vendo? Vamos construir, né? Mais uma casa bonita. Estou chegando aqui no final da rua Inácio Costa Filho. E vou encerrar o vídeo na Rua João da Costa Fontoura. Já fica aqui a minha esquerda. Aqui tem o Super Compras. Pronto. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, mostrando essa rua bonita que a gente tem aqui no Barro de Fátima. que é a rua que é a rua João da Costa Fontoura. Eu desci por ali. Falou, gente? Então, quem gostou, por favor, dê um joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.